Um adolescente chamado Leandro Dionísio de Carvalho, 12 anos, olha esse menino, olha o retrato dele com os livros na cabeça. Esse menino morreu, atropelado por uma van escolar desgovernada que atingiu um grupo de estudantes agora à tarde nas imediações de uma escola no centro de Joaquim Pires, aqui no norte do Piauí. Esse aluno que apareceu aí morreu no local e um outro foi socorrido em estado grave. A suspeita é que o veículo tenha faltado freio em uma área de ladeira. Aí desgovernado desceu atingindo as vítimas que estavam na porta da escola. A van só parou depois que bateu num porte de energia elétrica. Os feridos foram socorridos à unidade mista de saúde lá da cidade e o aluno em estado grave foi transferido para o hospital estadual de Cerco Verde em Parnaíba. Informação que acaba de chegar essa fatalidade. Olha o garoto aí, olha. O menino com os livros na cabeça e aí foi colhido por essa van lá em Joaquim Pires, aqui no norte do estado, ali na região do litoral Piauí. Só a família aí, olha. Não foi só um não, um monte de gente no chão, está vendo? Um monte de gente aí atingida, era muita gente na porta. Um outro garoto está entre a vida e a morte, muito grave, em Parnaíba. E está aí um monte de gente atingida. Uma van escolar. Agora, o motorista não tem culpa nenhuma. O carro faltou freio, né? Era uma ladeira, ele desceu e acabou atingindo essas pessoas, né? Bateu primeiro num poste e em seguida atropelou os estudantes. Um morto e outras pessoas feridas. Meu Deus do céu!